Música 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 Chefe. Varejo. Isso! Isso! Desculpe essa mão. Não relaxe. Varejo. 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 Cuidado. Isso! Varejo. 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 Urátil. Varejo. Varejo. Isso. Isso. Varejo. Não se perca. Varejo. O que é o Jack? O que é o Jack? Cadê aquelas vinhas? Uma, duas! Jack, Jack tirando, reta a reta e não rouba. Levanta a cabeça! Levanta! Go! Jack, Jack tirando... Vai, vai, vai! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa da pressão agora! Boa, boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?